Fim de jogo, Flamengo e Inter, o Flamengo empata com a equipe internacional por 0x0 no Maracanã, em que, aqui tudo indica, foi o último jogo da equipe principal do time, pelo menos, iniciando a partida como titular, né, nesse Campeonato Brasileiro, se ainda tinha alguma pessoa que sonhava com alguma possibilidade, algum milagre, esse milagre não vai existir, o Flamengo empata e perde uma boa oportunidade de chegar ao G3 do Campeonato Brasileiro, os resultados foram favoráveis, o Atlético-Canonense venceu por virada, o Fluminense por 3x2, o Corinthians ontem empatou com o Juventude em 2x2 em Caxias do Sul, e hoje o Flamengo, se tivesse vencido no Internacional, estaria na terceira posição, né, subiria para a terceira posição do Campeonato Brasileiro. Um jogo em que o primeiro tempo foi até bom, o Flamengo e o Inter tiveram grandes oportunidades, o Flamengo foi melhor durante os 90 minutos, mas numa prévia do que pode ser não só o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, porque o time do Corinthians tem uma equipe defensivamente forte, o técnico Vitor Pereira do Corinthians é um treinador que consegue ter bons sistemas defensivos, e também o que pode ser a final da Libertadores, né, dia 29 às 17h, 20h do horário de Brasília, a final da Libertadores contra o Atlético-Canonense, então a preocupação lá existe, o Flamengo não fez uma boa partida no segundo tempo, acho que exagerou nas bolas alçadas, o goleiro Kehler, perdão, teve uma boa apresentação, aliás, goleiro jogar contra o Flamengo, né, os caras viram nóia, né, irmão, por tuar, enfim, perdeu muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo um pouco menos, mas eu sinceramente acredito que o Flamengo poderia ter uma possibilidade de um resultado melhor hoje, embora esses resultados, com seis jogos, o Flamengo somou seis pontos, são resultados de alertas, o Flamengo empatou com o Ceará no Maracanã, empatou com o Goiás na Serrinha, perdeu para a Fluminense e Fortaleza, e depois conseguiu a vitória contra o Bragantino, mas lembrando que teve um jogador a mais quase todo jogo, teve um jogador a mais de uns 3, 4 minutos do primeiro tempo, e hoje, 11 contra 11, o Flamengo não conseguiu sair do zero contra o Internacional, que é uma equipe também que está na parte de cima da tabela, né, e esse resultado vai sacramentando cada vez mais o título do Palmeiras, os seus adversários vão trocando pontos, vão perdendo pontos, o Palmeiras consegue manter o ritmo, pontuar sempre em 100% da totalidade, sempre vencendo os jogos, e vai garantindo mais um título nacional. O Flamengo, em falar em título nacional, começa já na quarta-feira a sua história na final contra o Corinthians, mas antes disso tem um confronto sábado contra o Cuiabá em Cuiabá, né, o Flamengo vai jogar com alguns jogadores, acho que alguns jogadores não, né, possivelmente, acho que com exceção do Santos, que é o goleiro titular do Flamengo, deve ser o goleiro contra o Cuiabá, o Flamengo deve colocar uma equipe bem alternativa, não terá Thiago Maia, que tomou o terceiro cartão amarelo, o Gabigol também, parece que estava pendurado, também não joga, e o Flamengo deve ter uma equipe bem modificada, bem alternativa para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro, que já já será sábado, e aí sim o Flamengo vai começar a pensar na Copa do Brasil, já no primeiro jogo da final de quarta-feira, né, o Química Aena e Itaquera contra a equipe do Corinthians, né. Nós tivemos aqui na zona mista o zagueiro Léo Pereira, conseguimos fazer algumas perguntas para ele, e também outros profissionais que lá tiveram, tiraram suas dúvidas, o Léo Pereira que fez um bom jogo, teve um lance no final da partida em que ele mata no peito, fica cruzado, mas o Pedro empurra com a mão, mesmo assim, bate na traga. A gente perguntou, inclusive, para ele, você vai ver a resposta aí, o que ele acha sobre essa situação de o Flamengo estar com dificuldade nos últimos jogos, que não consegue ter êxito, né, foram seis jogos, são 18 pontos jogados, somente seis conquistados, é muito pouco, por um time da magnitude, do tamanho e do investimento que é o Flamengo, né. Então, fiquem atentos aí, dê uma olhadinha, espero que vocês gostem desse conteúdo, o zagueiro Léo Pereira falou um pouquinho o que ele acha desse confronto contra o Corinthians, e também do resultado de hoje, o que o Flamengo tem que fazer para modificar esse cenário, que realmente está na final de duas competições, mas uma já chega muito próximo, né, que já é agora, quarta-feira que vem, né. Então, o Flamengo está há uma semana de o primeiro jogo da final de Copa do Brasil, lembrando que a Libertadores é um jogo único, né, então esse mês de outubro é um mês muito importante, e o que o Flamengo tem que fazer para melhorar. Acho que no segundo tempo o time exagerou de bolas aéreas, sentiu a ausência, né, foi a substituição muito cedo da Rasqueta com 15 minutos no segundo tempo. O Flamengo sente a ausência da Rasqueta quase que sempre, mas o Flamengo tem que evoluir, né. O seu adversário, o Atlético Paranense, também não vive o meu momento. O Corinthians também, ele é muito irregular, ele altera bons e maus momentos. O seu último jogo empatou com o Juventude fora de casa, foi uma equipe um pouco mexida também, não foi 100% titular. Mas hoje, no último suspiro, no último ato desse time titular do Flamengo, o Flamengo não foi bem no segundo tempo. No primeiro tempo foi bem, poderia ter aberto o placar, né, mas não conseguiu ele. Em relação ao Internacional, bom destaque, né, o Inter tem alguns bons jogadores, o Keire é um bom goleiro, o René está bem no Inter, e o Edenilson fez uma partida razoável, quem jogou muito bem foi o Pedro Henrique, um jogador que teve o seu nome ventilado ao Flamengo, né, no suposto desejo do técnico Dorival Júnior no Pedro Henrique já para a próxima temporada. Mas a gente tem que saber se o Dorival vai continuar no Flamengo ano que vem. Confirmei com o empresário dele, realmente houve o contato do Dorival com o próprio Pedro Henrique. Eu falei com o empresário, com o Pedro Henrique, antes até de entrar no Maracanã, eles estavam aqui no Maracanã hoje, presentes. O Pedro Henrique fez um bom jogo, deu trabalho com o Rodinei, que foi muito mal, foi substituído, inclusive, pelo Mateuzinho. Muita gente está tentando achar e entender por que o Mateuzinho entrou ao Varela, né, porque o Varela é o lateral de seleção. Eu tentei entender, né, acho que o Mateuzinho entrou porque o Varela não pode jogar a Copa do Brasil quarta-feira contra o Corinthians, porque ele não está inscrito, e deve ser o titular sábado contra o Cuiabá. Então, de repente, não quis correr o risco de perder um jogador lesionado, ou se fosse expulso, enfim. Então, ele preferiu colocar o Mateuzinho, até já pensando no que pode acontecer na partida de quarta-feira, e precisar do Mateuz nos jogos contra o Corinthians, já que o Varela não está inscrito. Então, o destaque do Internacional é que começou bem no primeiro tempo, o jogo foi um jogo jogado, o Inter não ficou na retranca, não. No segundo tempo, sim, se defendeu muito, mas no primeiro tempo o Inter teve boas oportunidades, o Alain Patrick realmente é um cara pensante desse time, um cara acima da média. Eu acho que tinha vaga no Flamengo fácil, o Flamengo deu mole, e não ter tentado repatriar o Alain Patrick. Por exemplo, hoje o Saiba Rascarita entrou o Everton Cebolinha, que é um atacante, não é um meia. E aí o Everton Ribeiro ficou responsável pelas criações das jogadas, e acho que ficou muito bem marcado, foi muito bem marcado. E aí ficou o Everton pela esquerda, o Gabi pela direita se movimentando bastante, o Pedro novamente encaixotado. Ele já não estava jogando tão bem contra o Bragantino, mas aí o Pedro realmente é diferente. Em poucos minutos fez três gols, mas hoje também teve poucas oportunidades. Quando teve não conseguiu ser eficiente, não conseguiu balançar as redes. Teve até boas oportunidades, mas foi muito bem marcado pelo Moledo, pelo Vitão, pelo próprio mercado. Mas, como eu te falei, o destaque é, sem dúvida nenhuma, o Alain Patrick, camisa 10 no Inter, e o 28, o Pedro Henrique, que é bom atacante, mesmo tendo 32 anos, mostrou muita velocidade, volúpia, um jogador interessante. Confesso que acompanhava pouco o Pedro Henrique, conhecia mais por melhores momentos, mas hoje, em loco, no estádio, analisando uma partida inteira, me surpreendeu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução, dessa análise tática do que foi o jogo, e eu deixo vocês agora com a zona mista, com o zagueiro Léo Pereira. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Como eu falei, fique agora com a zona mista, zagueiro Léo Pereira. E, galera, você que está aqui e esqueceu, ou não deixou o like, deixe o seu like, se inscreva, acione o sininho de notificação, é muito importante para o nosso crescimento. Beleza? Lembrando também que, dia 28 e 29 e 30, a gente vai estar participando e apresentando a FanFest Rubro Negra. É a primeira FanFest Rubro Negra das regiões dos lagos, em Búzios, e eu vou estar sendo o apresentador do evento. Quem quiser comparecer, quem quiser comprar o pacote da FanFest Rubro Negra no Búzios Beach Resort, tem aqui no chat fixado, e também nos comentários, o pacote de mais simples até o mais avançado. Ainda tem vaga, porra, poucas vagas ainda, mas ainda tem o pacote lá do Búzios Beach Resort, o Copeste Rubro Negra vai ser muito bacana, eu vou estar na apresentação. O Jonas Estão vai estar comigo, eu vou estar narrando o jogo lá direto do resort. Vai ter a presença de ex-jogadores, uma loja física do clube, muitos sorteios, brindes, muitas atividades. E outra coisa que é mais importante e mais bacana, você que tem filhos, se você tiver até dois filhos, até 12 anos, eles não pagam absolutamente nada. Então vai ser um evento família bacana, a gente torce em um título do Flamengo. Dia 28, dia do Flamendista 29, final da Libertadores, e dia 30 é só comemoração. Então vai lá, a FanFest Rubro Negra tem o link aqui, e o chat fixado. Se inscreva na Rubro News, deixe seu like, e até a próxima. Fique agora com a Zona Vista. Leopelê. 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 Obrigado.